Sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, sou psicólogo, psicoterapeuta e formador em hipnose clínica e quando as pessoas procuram sobre hipnose ou sobre formações em hipnose ou sobre o tópico em si, elas encontram várias informações. Podem encontrar cursos de hipnose clínica, cursos de hipnose conversacional, cursos de hipnose estilo ericksoniana, cursos de hipnose clássica e, portanto, dentro da variabilidade de escolhas que existem, o meu objetivo hoje é falar-vos um pouco sobre, afinal, quantos estilos e tipos de hipnose existem. Bom, eu vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não demorar-me muito e, portanto, relativamente aos estilos, nós podemos considerar que existem dois grandes estilos de hipnose. O primeiro estilo provém dos tempos em que a hipnose surgiu. Quando a hipnose surgiu, enquanto técnica, enquanto nome hipnose, ou seja, um conjunto de procedimentos que se deslocou do mesmerismo e que foi constituído, ou a pessoa que é acreditada com o nome de hipnose foi a senhora chamada James Braid, que era médico, quando hipnose surgiu, hipnose estava, ou era do domínio muito dos médicos, dos psiquiatras, dos neurologistas e, eventualmente, também mais tarde, depois passou para as mãos de hipnotistas de palco ou artistas, o que é um outro assunto à parte, que no outro vídeo poderei falar sobre isso, um bocado sobre a história da hipnose, nesse sentido. Mas, o que estas duas classes têm em comum é um pouco a postura deles. Portanto, quer os médicos, quer os artistas de palco, são classes que utilizam muito a sua autoridade, a sua postura de sapiência, portanto, a pessoa está num nível, aqui nós, os médicos e os hipnotistas de palco estão aqui, portanto, estamos num nível superior de conhecimentos relativamente à pessoa, e, portanto, são indivíduos com um recurso enorme à autoridade e há a questão direta. Portanto, a linguagem é muito autoritária, no sentido de cumprir determinada sugestão, cumpri-la já e cumpri-la diretamente. Um exemplo disso poderá ser facilmente, feche os seus olhos agora. Como vocês poderão reparar por esta frase, ela é bastante autoritária e bastante direta, no sentido em que eu peço diretamente à pessoa aquilo que eu quero fazer, que eu quero que ela faça, pronto. E também que eu quero que aconteça, que é a pessoa fechar os seus olhos. Ora, o recurso, este estilo de hipnose, que é um estilo clássico, perdurou até 1900 e para diante. Até mesmo atualmente ainda há uma linha muito forte da hipnose clássica, de uma hipnose autoritária e direta, em que no século XX o nome mais reconhecido junto da hipnose clássica era o nome de Dave Ellman, que foi tão popular que até existe todo um conjunto de técnicas associadas a ele, o que também é uma figura que depois mais tarde poderei falar sobre ela. O que é fundamental a perceberem é que neste estilo de hipnose bastante autoritária, bastante direta, existe um recurso à autoridade da pessoa, as sugestões, embora dadas na positiva, são sempre de forma direta, em que nós queremos que os fenómenos aconteçam no imediato, portanto estamos ali, queremos que as aconteçam naquele momento e toda esta intervenção é muito com base no que você pode melhorar, você vai melhorar, você vai se tornar ainda melhor do que aquilo que é. Um dos fenómenos também da hipnose clássica, muito associada à psicanálise, é o uso da regressão como principal técnica ou principal artifício de utilização da hipnose clássica. Por outro lado, existe um estilo diferente, que é um estilo mais permissivo, um estilo mais naturalista, conversacional, que é também conhecido como estilo ericksoniano. O seu nome advém de quem criou essa maneira de fazer hipnose, que era o psiquiatra americano Milton Erickson, também uma figura muito predominante do século XX, considerado o pai da hipnose moderna. E este estilo difere do estilo tradicional, porque é um estilo muito mais permissivo, muito mais indireto, muito mais naturalista e conversacional. As induções são feitas em diálogo direto com a pessoa e a pessoa responde-nos a nós, interage-nos connosco. Por outro lado, esse estilo é rico em utilização de palavras permissivas, como pode-se permitir, ou poderá experienciar, ou talvez aconteça, ou talvez experiencie, ou enquanto os seus olhos fecham, ou uma sensação de conforto poderá começar a espalhar-se pelo seu corpo. Por outro lado, também existe um outro recurso a linguagens típicas, como histórias, como citações, como metáforas, que são exclusivas desse estilo, mas que mais tarde também vieram a ser incorporadas para alguns terapeutas mais clássicos que conseguiram perceber as vantagens da utilização desta linguagem, ou deste estilo. Isso não quer dizer que o terapeuta ericksoniano não seja direto, ele também pode ser direto. Aliás, Milton Erikson, no início da sua carreira, ele era bastante direto. Embora haja esta flexibilidade para se ser tanto indireto como direto, dependendo da situação em que nós tenhamos, e também dependendo do cliente que nós tenhamos à frente. Portanto, de uma maneira geral, existem estes dois estilos. O que atualmente alguns cursos e alguns terapeutas podem fazer é juntarem de uma base clássica, de uma base tradicional, alguns aspectos centrais das abordagens ericksonianas, como algumas sugestões mais indiretas, como uma utilização de linguagem um bocadinho mais permissiva, ou mesmo o princípio da utilização. Que mais tarde, quando eu falar sobre o Milton Erikson, vocês poderão perceber o que é que é o princípio da utilização. E, portanto, hoje em dia, há esta mistura, ou vocês podem encontrar esta mistura, quase como uma junção, uma neo, um neo-estilo, vá. No entanto, quem diz que vai inventar um estilo próprio, ele vai utilizar é estes dois estilos, porque as pessoas não estão a inventar a roda. A roda já está inventada, simplesmente podem é aperfeiçoada, modificada. Isto relativamente aos tipos de hipnose, bom, estes tipos são caracterizados pelo contexto em que a hipnose é utilizada. Por exemplo, se a hipnose é utilizada no contexto médico, então é, obviamente, chamada hipnose médica. E aí estamos a falar, por exemplo, no controle da dor, utilização em cirurgias, utilização em medicina dentária, utilização em reabilitação física e motora, utilização em... ou, às vezes, até mesmo no acesso à motivação da pessoa. Se estejamos a falar no contexto psicoterapêutico, então estamos a falar de hipnose clínica, em que a hipnose é utilizada como um coadjuvante, ou seja, uma técnica associada a modelos de psicoterapia, e aí podemos... ela pode ser utilizada em perturbações como a depressão, a ansiedade, perturbações de sono, perturbações... mais do foro da... algumas compulsões, algumas... algumas... algumas formatos de perturbação obsidocompulsiva, perturbação de estresse pós-traumático, perturbações ligadas a... enfim... agora, neste momento, são tantas as perturbações que agora... já me esqueci. No entanto, a cada ano que passa e a cada... e a cada investigação que é feita, hipnose tem sido cada vez mais associada a... a perturbações diferentes, a psicopatologias diferentes. Em termos clínicos, aquilo que está mais comprovado que a hipnose ajuda ou é mais eficaz nas intervenções psicoterapêuticas é nas perturbações da ansiedade. Quando nós falamos no contexto de apoio ao estudo, apoio à motivação, à concentração, estamos a falar de uma hipnose mais direcionada para o contexto educacional, em que aí também nos ajuda a explicar aos jovens como se podem focar numa determinada tarefa, como se podem concentrar, como podem ter motivação para a adesão ao estudo. Quando ela é utilizada em crianças, estamos a falar de hipnose pediátrica, em que não só é utilizada para algumas das perturbações, ansiedade, depressão, como também para o controle de dor na questão de, por exemplo, quando elas vão fazer uma vacina ou quando existe a necessidade de uma pequena cirurgia ou algo no controle de dor. Em termos, por exemplo, desportivos, podemos ter a hipnose associada àquilo que é chamada alta performance, portanto, como motivar atletas, como ajudar a ter melhores resultados, como também ajudar a lidar com a parte psicológica do sucesso ou mesmo capacidades de liderança e também uma parte muito fundamental dos atletas que é na recuperação de lesões. Também, aí, a hipnose pode ser um grande coadjuvante. Outras dinâmicas em que a hipnose também pode ser associada tem a ver hoje em dia com algumas linhas de coaching, mesmo assim, algumas, não todas, o coaching difere da hipnose e eles não se associam muito e, claro, eventualmente, quando ouvirem falar em programação neurolinguística, podem ser que vocês ouçam falar sobre alguns padrões de linguagem hipnóticos. Ora, eu depois irei fazer um vídeo de propósito sobre a programação neurolinguística, mas, deixem-me só dizer que a programação neurolinguística não é a hipnose e a hipnose é apenas uma parte da estratégia da programação neurolinguística. Portanto, ela utiliza alguns padrões hipnóticos, mas não é a hipnose por si só. Pronto. E aqui, fundamentalmente, têm, então, os dois estilos de hipnose, hipnose clássica e hipnose ericksoniana. Têm, também, os vários tipos de hipnose, como hipnose médica, hipnose clínica, hipnose no sentido da educação, hipnose pediátrica, hipnose para o rendimento esportivo, hipnose hipnose, também associada a algum coaching ou mesmo associada à programação neurolinguística e, finalmente, para encerrar, que agora acabei de me lembrar disto, hipnose para o parto. Também é uma, também tem a ver com a área médica, obviamente, mas hipnose tem sido também muito associada às questões do parto. não só para se ter uma gravidez mais tolerável, mais relaxada, mas também na altura do nascimento a pessoa está muito mais descontraída, os músculos estarem sobre o melhor controle para o nascimento ocorrer de forma mais rápida e menos dolorosa. Inclusivamente, há estudos e mesmo já aconteceu situações em que a pessoa não tinha anestesia e, portanto, foi um parto absolutamente natural em que a pessoa estava hipnotizada. Aliás, em Portugal já aconteceu isso, no Hospital da Beira, portanto, está no YouTube se vocês procurarem vocês conseguem ver essa reportagem. Pronto, este vídeo foi um bocadinho maior do que os outros, mas é essencial que vocês percebam todos estes pequenos pormenores, porque isto também vos vai ajudar na escolha de uma formação ou quando vocês quiserem começar a aprender hipnose, por onde e o que é que será mais indicado. Por hoje, eu despeço-me, subscrevam ao canal, subscrevam às redes sociais, vejam também os textos no site de Mindful, qualquer coisa deixem os vossos comentários e partilhem-lhe o vídeo para todas as pessoas que vocês acham que isto possa ajudar. Despeço-me, o resto, boa semana e até à próxima.